Fala aí pessoal, aí quanto tempo sem fazer um vídeo noturno né, tive que dar um pulinho aqui ó, tô em Itacoatiara, tive que dar um pulinho aqui pra trazer uma princesa aqui e o que que acontece? Eu nunca fiz vídeo noturno, aliás já tem um bom tempo que eu não faço vídeo noturno aqui pro canal, o que a gente vai fazer hoje, hoje é uma espécie de aventura, eu vou subir de volta aqui pela serrinha aqui né, a que liga Niterói a Itaipuassu e a gente vai dar uma paradinha lá em cima pra ver se a gente consegue ver as luzes de Itaipuassu do bairro, vamos nessa, vou virar a câmera aqui, mas antes de eu virar a câmera, não se esquece aí de se inscrever no canal e também ativar o bom e velho sininho galera, pra vocês receberem notificações de vídeos novos do canal, e o canal tá com a meta de atingir 10 mil inscritos, se você puder se inscrever aí, dessa moral aí, eu vou ficar muito contente, interajam comigo também, aí porque eu sou um cara comunicativo e deixa o like aí também, vamos nessa, virar a câmera aqui. Olha aí pessoal, tô aqui em Tacuatiara ainda, vai sair daqui, eu tô aqui perto da praia aqui, Tacuatiara. Olha só, é muito rápido né, eu já fiz vídeo diurno, a graça é fazer essa aventura noturna, essa é difícil né, vamos ver aí, as imagens noturnas, elas não costumam ficar assim com a qualidade muito boa, eu teria que ter uma câmera profissional, mas o que vale é a intenção, vamos nessa. Aqui ó, passando pela aquela avenidazinha que você acessa a praia, se você não conhece Tacuatiara, dá uma olhada no Google Maps, você vai ver uma reta que vai dar lá na praia, tô passando por ela. Saindo aqui na pista, esqueci o nome dessa rua aqui, realmente eu esqueci o nome dessa rua, doideira né. O que é o nome dessa rua aqui, é Francisco da Cruz Nunes, o nome dessa rua aqui, tá vendo, acabei de sair ali da entrada de Tacuatiara, que tem uns comércios aqui ó, mercado, mercado real, aí ali em cima ali ó, já tem uma placa escrito tá aí pro açu, viu, passando. A gente já vai dobrar aqui ó, a gente andou em torno de... 300 metros, a gente vai pegar aqui ó, já subindo a serra, tem um posto de gasolina ali na entrada, isso aqui já é a serra que faz a ligação com os dois municípios né, a divisa né, a divisa é lá no alto, é lá no alto, provavelmente vai dar pra gente ver as luzes de Itaipuassu. Até que tá me surpreendendo aqui ó, por que que tá me surpreendendo? Porque tá iluminado pessoal, eu não lembro de ter passado a noite aqui ó, sinceramente, ou se eu passei a noite aqui só que tava escuro, aí, tá iluminado, bem iluminado. Só que aqui é muito íngreme, vocês tem noção? Eu tô subindo de primeira, mantendo o giro do carro entre 2 e 3 mil RPM, pra não forçar muito o carro, mas aqui é muito íngreme. Se você tiver com o carro meia boca, ele não sobe aqui não. Mas é um caminho muito legal de você fazer. Até porque tem um mirante né, aquele mirante ali, eu já falei algumas vezes né, eu sou a favor de que a prefeitura concedesse o direito de alguém explorar aquilo ali, tipo, vender um café, vender um lanche, alguma coisa, porque a vista é muito bonita. Bom, pelo menos é o que eu acho né, aí tem umas partes que fica mais, mais alta. Essa serrinha aqui ó, isso aqui tem história. Teve um dia aí, isso aí há muitos anos atrás, há décadas atrás, esses meios de subir isso aqui de bicicleta. Lógico que eu não consegui subir no, como eu vou te dizer, no pedal. Embora a bicicleta fosse uma bicicleta boa, eu tive que subir a pé, aí na descida ali do outro lado ali, eu quase que... Eu quase que bati de frente com o muro. Isso aí eu tinha uns 19 anos eu acho, 18, 19 anos. Muito tempo atrás. Aí, é muito íngreme aqui ó. Muito íngreme. Aí, está quase chegando aqui no pico. Aí ali em cima vai ter uma placa ali ó, bem-vindo a Maricá. Aí ó, limite Maricá Niterói. Vamos ver se a gente consegue ver aqui alguma coisa aqui em relação a luzes. Calma aí. Olha aí pessoal. Está dando para ver legal, né? Está vendo? Essa parte aqui é o recanto. Recanto de Itaipuaçu. É aqui que eu já fiz vídeo aqui desse cantinho aqui. E lá, naquela outra parte mais iluminada lá, é o Jardim Atlântico. No caso é lá que eu moro, no Jardim Atlântico. Eu acho que fica legal você enxergar lá de cima da pedra do elefante. Tem gente que dorme lá, acampa lá em cima. Olha se eu consigo dar um zoom aqui, isso aí mais fica satisfatório. Olha aí. Aqui não é tão alto para enxergar o Jardim Atlântico. Mas dá para você ver a nuance aqui ó, da orla. Está vendo? Maneiro, né? Aí a gente vai parar o vídeo lá ó. Mais ou menos aqui. Porque é lá onde eu costumo estar sempre. Que é ali no final da Avenida 1 ali. Vamos seguir. E agora a gente vai continuar descendo aqui ó. Essa descidinha aqui, ela é sinistra. Ela é muito sinistra. Porque aqui você não pode dar mole, né? Se você der mole ó. Aqui nessa descidinha já era. Olha aí, como é que é? Aí tem essa curvinha aqui ó. Se seu freio não estiver legal, não venha. Aqui a parte mais difícil é essa. Aí você faz essa curvinha aqui para a direita aqui. Bem estilo de serra mesmo. Aí aqui já é mais tranquilo, né? Agora já a serra virou uma espécie de morro comum. Aí foi aqui, foi descendo. Essa ladeira aqui, eu quase bati no muro. Eu não fui fazendo essa curva aqui. Aí depois fiz essa outra curva aqui. Aí na época a minha bicicleta tinha velocímetro digital. Aí pegou essa reta aqui. Quando chegou lá no final. Eu estava a mais ou menos 80 km por hora na bicicleta. E eu descobri que quando você está muito veloz na bicicleta, ela não faz a curva. Aí ó. Eu consegui ir fazendo a curva bem difícil aqui ó. Aí foi nesse muro aí que eu ia bater ó. Vendo aqui? Eu ia bater nesse muro de pedra aí. Aí o que que acontece? Eu consegui desviar freando na areiazinha que fica na lateral da pista. Muita doideira. Nunca mais, nunca mais eu fiz isso na minha vida. Se eu estiver escutando aí você andar de bike, não cometa esse erro. Aí já estamos aqui no bairro do Recanto. Já Maricá, né? É muito rápido, né? A Itacoatiara é do lado de Itaipuçu. Do lado, é... Dois tempos, dois pulos. Vamos lá, vamos nessa. Fazer esse driving, driving noturno. Dizem que existe um projeto de um túnel, né? Mas só Deus sabe quando que vão fazer. Agora, um dos grandes problemas aqui de Maricá é a quantidade excessiva de buraco no asfalto. Meu Deus do céu. Aqui parece com Cabo Frio. Cabo Frio também é uma cidade que tem um buraco pra cada habitante. É incrível o Cabo Frio. E os buracos que você demora e acaba com o seu carro. Aí, várias curvinhas sinuosas. Assim, pra não dizer perigosas. Mas aqui não tem como você imprimir uma velocidade muito grande. Aqui você fica no máximo a 40. 40 já é uma velocidade bem... Bem razoável pra cá. Buraco. Olha a quantidade de buraco. Tá vendo? Essas águas aí, aqui do lado esquerdo, é a encosta da montanha. Aí é que tá sempre minando água por causa disso, né? Hum. Doideira, cara. Olha aí. Quase chegando no recanto. Mureza. Esses caminhos aí noturnos aí. Agora eu passei pra ir lá, levar. Agora, ó. Tô retornando pra... Mairon. Tá na hora de dormir, né? Aí, ó. Já são... 10 e 9 da noite, ó. Caramba, já é dia 26 de janeiro, né? O primeiro mês do ano já foi pro ralo. Passa muito rápido, né? O carnaval já tá batendo as portas. Aqui mais duas semanas e meia, três semanas é a carnaval. A gente tá chegando aqui no recanto. Aqui também tem um sistema de van. A van, ela para aqui, aí ela cobra só pra atravessar a serra. Acho que é R$3,50, R$4,00. Só pra atravessar a serra. E a garagem dos vermelhinhos, tá vendo? Dos ônibus. Eles ficam aqui, ó. Um posto de... De segurança. E aqui é o recanto, ó. Vai seguindo. A gente vai parar lá. Lá na Avenida 1. Lá no final. Lá na beira da praia. Onde eu mostrei um dedo. Aí tá dando de lá de cima até aqui onde eu tô, cinco minutos. É muito rápido. Esse bairro aqui, o bairro do recanto, é um bairro muito... Como é que eu vou te dizer? Muito... Muito deserto. Muita paz. É... A impressão que eu tenho é que... É veraneio. É muita gente de veraneio ainda. E alguns condomínios ali, logo na descida da... Da serrinha também, né? Tem uns condomínios ali legais. Caramba, buracão, hein? Meio que deu tempo de desviar. Parcialmente. Aquele buraco é novo. Nessa. Olha aí o ônibus aí, ó. Tá vendo? O ônibus do Rio, que você pega lá no centro do Rio de Janeiro, ele vem direto pro recanto. É recanto... Rio. Recanto Niterói. E é engraçado, né? Porque se o cara pegar a van e soltar lá do outro lado, ele já vai estar em Niterói. Só que esse ônibus que ele sai daqui, ele primeiro, ele vai lá em Noã, pra depois voltar pra Niterói. Ele dá uma volta tremenda. Se tivesse o túnel aqui, provavelmente, essa viagem ia ser encurtada aí em torno de uns 20, 30 minutos. Esse ônibus, ele faz muita volta. Olha o outro buracão aqui, ó. Meu Deus, tá muito buraco. Chegando aqui já, ó. Aqui a gente já saiu do recanto. A gente tá chegando num barroco. Que é onde tem a maioria dos bares, né? Barroco. Tem muito bar. Muita opção pra você se divertir. No final de semana. Hoje, ou quinta-feira, né? Provavelmente, não deva ter muita coisa aberta. Mas sexta, sábado e domingo, principalmente no calor, fica cheio. Aí, o cara tem que andar fazendo zigue-zague ali, viu? O cara da frente. De tanto buraco que tem. Caramba, tá começando a chover. Começando a cair uns pinguinhos aqui no para-brilho do carro, viu? Será que vai começar a chover? Vamos nessa. Aperta. Na frente, eu vou dobrar pra direita. Pegar um asfalto mais novo. Eu não sou bobo, né? Vou pegar a direita aqui, ó. Aí, aqui, atrás aqui, ó. Eu já pego a 34. A 34 é uma rua transversal. Que ela começa aqui e vai até o final do loteamento do Jardim Atlântico. Ela corta todas as fases do loteamento. São três, né? Oeste, central e leste. Leste. Oeste, central e leste. É isso aí. Vou dobrar pra esquerda aqui. Tem umas casinhas maneirinhas, ó. Tá vendo aí, ó. As casinhas tudo nova pra vender. Já vendeu tudo. Aqui também, ó. Olha aí. Padrãozinho maneiro. Aí, vendeu muito rápido. Essas casas venderam muito rápido. Muito rápido. Aqui é uma área... É considerada uma área nobre aqui de Itaipuassu. São Bento da Lagoa. São Bento. Que a gente vai pegar direto, né? O asfalto aqui é bem melhor. O asfalto aqui é mais novo. E aqui não passa ônibus, né? Isso favorece a preservação aí do asfalto. Quantos casarão? Bom. Só casa de nível elevado, né? Começando a chover. Esses vídeos de driving é muito maneiro, né? Eu, pelo menos, eu gosto de assistir. Principalmente de lugar que eu não conheça. Às vezes, pô, as pessoas não conhecem aqui. Essa localidade aqui é uma oportunidade de elas darem uma voltinha aqui. Embora eu tenha feito bastante vídeo desse formato lá na orla, né? Dando um rolezinho na orla e tal. Aí misturo o driving com o walking. E a pessoa acaba tendo uma abrangência de informação grande, né? Informações comuns. Vai, tá começando a chover mesmo. Vamos nessa. Tomara que não fique só nessas gotinhas aí. Tomara que dê pelo menos pra molhar o chão. Pra refrescar a noite. Embora já estejamos com o horário avançado, né? Enfim, a sexta-feira tá quase acabando. Sexta não. Quinta-feira tá quase acabando. Olha aí. Isso aqui atrapalha demais, ó. Limpar aqui, dar uma espirrada aqui. Difícil é ter uma câmera que faça a imagem noturna 100%, né? Muito difícil. Aí você tem que ficar com essa imagem meia boca aí, mas... Mesmo assim dá pra passar a informação. Essa rua aqui tava tendo muito acidente. Nesses cruzamentos. Eles colocaram vários quebra-molas. Aí chegamos aqui, ó. Isso aqui já é rotatória da Avenida 1. Onde tem a maioria dos comércios aí. E tem comércio aí, ó. Tá vendo? Obra aqui. Olha o barzinho ali, já achei. Drogaria. Aqui, ó. Geralmente eu fico sempre por aqui, ó. Pra me encontrar... Dia de sexta, à noite. Dia de sábado. É aqui, ó. Principalmente aqui na Praça do Gavião. Aqui tem bebida. Aqui tem... Comida. Aqui tem tudo que eu gosto. Ele tá aberto hoje, ó. Olha aí. Ó. Ele tá cheio. Fala quinta-feira. Tá cheio. Viu? O parquezinho ali. É. Aqui tá começando a aumentar a chuva. Então, aí chegamos aí. Aonde eu apontei com o dedo. A gente ia parar. A gente tava lá em cima da serra. Então, é isso aí, galera. Já... Eu passei direto lá da Avenida 1, né? Eu tô aqui na altura da... Da rua 53. É... Finalizar esse vídeo por aqui. Já tá grandão já. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui. Tchau, tchau, tchau.